Música Fala aí pessoas, tudo certo? Como é que vocês estão? Eu sou o Axion De volta aqui ao nosso Survival da Bedrock Edition, o automático mundo novo Dessa vez eu tô sobrevoando isso daqui porque eu quero pegar o nosso sistema de iluminação noturna funcionando Calma lá, daqui a pouco ele vai acender as paradas Olha lá Muito legal Se você não tiver visto o episódio que a gente fez isso daí, a playlist da série tá sempre na descrição Vai lá conferir E já falando sobre o nosso último episódio, tá aqui o resultado de toda aquela mineração que fiz Tirando, é claro, as redstones, os diamantes, as outras paradas que eu simplesmente juntei com o resto já Porque eu achei que era menos importante O resto tá aqui, acabei conseguindo uma quantidade muito grande de ferro Ouro nem tanto, o lugar pra você pegar ouro bastante mesmo tem que ser lá no bioma do platô Mas ainda assim veio bastante Enfim, agora vamos juntar isso daqui No fim das contas acabou dando até mais do que o que a gente precisaria pra fazer uma pirâmide de sinalizador completa Muito bom No projeto de hoje a gente vai utilizar um bom tanto desses Tinha até esquecido os vidros que eu larguei fazendo lá Que aliás vão ser muito úteis hoje Então é bom eu colocar mais pra fazer aqui Juntar com outros que eu já tinha guardado lá naquela caixa Isso daqui deve estar bom pra começar Quer dizer, pode até ser que já seja o suficiente Mas é interessante preparar sempre mais do que o que a gente vai usar Ah, e uma curiosidade sobre esse baúzinho, olha só Uma parada que eu não sei se eu já mostrei aqui nesse canal É que o baú duplo na verdade são dois baús um do lado do outro E tem um espaço vazio entre eles, olha só Se eu boto o cursor bem aqui, eu acabo batendo em um dos funis que estão lá atrás Inclusive se eu clicar com o direito aqui Olha, eu abro o funil Enfim, bizarro Descobri isso quando uma vez eu dei um clique assim E acabei quebrando aquele bloco que tem lá atrás Aquela chucar das ferramentas quebradas ainda tá aqui pra lembrar a gente Sobre o que a gente tem de mais urgente pra resolver na história desse mapa Mas agora eu não preciso mais ter ela ali Porque o projeto de hoje vai ser a nossa tão esperada farm de XP mais bolada Que eu já venho prometendo aí há um bom tempo pra vocês Agora que anoiteceu é bom a gente dar aquela dormida básica Enquanto aquele vidro vai fazendo, vamos ver umas paradas aqui? Olha só, o zumbizinho montado no outro Muito bem, enquanto aquilo ali vai continuando A gente pode prosseguir coletando outros itens que a gente vai utilizar na farm de hoje Já vou avisando que ela vai ser bem grande Vai levar bastante blocos de obsidiana Inclusive isso daqui pode não ser suficiente, mas eu acho que vai ser Vai levar um tridente, porque vai ter uma só daquela trap lá Que mata os bichos da FK e tudo mais Vai levar também um punhadinho de glowstone É interessante a gente levar só pra nerfar os spawners enquanto a gente trabalha lá Não vai fazer parte da farm, mas enfim Como a gente vai utilizar aquela trap que mata os bichos da FK? Vai levar 4 pistões e 4 observadores E uma boa quantidade de redstone E ainda vai levar mais outros vários pistões Tanto do grudento quanto do normal Então vamos fazer um bom tanto aqui Aliás, eu posso até fazer a conta Pera aí, vai levar 1, 2, 3, 4... Eu tô imaginando as paradas, tá? Acho que vão 4 máquinas voadoras naquela farm E sendo que cada uma leva um par de pistões São 8 do normal e 8 do grudento Acabei craftando demais, mas enfim, dane-se Algum dia eu vou acabar utilizando tudo isso Eu gosto de fazer mais coisa do que a gente vai usar Inclusive tem um pouquinho de tocha Porque quando a gente for precisando mais tarde Acaba não tendo que craftar de novo, né? É um saco Por isso que já tem um monte de repetidor e comparador ali Vamos fazer um monte de tocha agora E levá-la Certamente vou usar bem pouca, mas... né? Carregar uma boa quantidade de madeira e de pedra também E slime é uma coisa que vai muito Vocês finalmente vão descobrir pra que Que alguns episódios atrás eu passei tanto tempo lá no pântano Buscando matar slime e tudo mais Inclusive é um dos motivos pelos quais eu quis criar uma farm de slimes Mas acabou não rolando Porque no fim das contas ela acabaria sendo bem mais trabalhosa Como eu fui descobrir lá naqueles meus testes Depois ainda rendeu um vídeo Então, enfim, com pilhagem na espada Eu não tive que passar muitas noites lá no pântano não Acho que foram entre umas 10 e 20, talvez? Agora deixa eu pensar Vai levar mais observadores também? Como essa farm vai ficar bem longe daqui? Se eu esquecer de levar coisa vai ser um saco voltar pra pegar Então é bem importante que Eu acabo levando até bastante itens a mais do que o que a gente vai usar Vou levar esses pistões também, vai? Que assim a gente não passa dor de cabeça lá na hora Repetidor também Funis e carrinhos de funil e trilhos elétricos Pra segurar eles lá na trap Acaba que aqui não tem nada, mó vacilo Vamos ver então Nem lembro o crafting do bagulho Ah tá Nossa, acaba levando muito ouro, né? Mas também eu não vou usar quase nada Deixa eu ir lá E olha só, mas quem diria Terminou ali o processo? Terminei de encher essa caixa aqui Bora cortar mais uma? A gente vai acabar utilizando uma quantidade enorme de caixas Nesse projeto de hoje E além de tudo uma boa quantidade delas Vai ser só pra guardar os blocos Que a gente vai acabar tirando lá na hora Então... Vamos ver de craftar mais algumas aqui Tá bom, vai Como ali é o baú do Andy Eu coloco o resto das cascas lá E depois a gente vê Até colocar mais isso também lá Não tem necessidade Porque eu já tenho na caixa azul Mas enfim, tá lá E eu acho que agora Agora a gente finalmente pode ir Deixa eu só conferir uma coisa rapidão Essa caixa aqui Tem o baú do fim Bom, ali tem mais três picaretas Eu vou economizar de toque suave que eu tenho E gasta mais essas outras aqui A gente certamente vai gastar bastante Ok, vai Isso vai aqui Isso tirando a toque suave Não pode esquecer Vai ali A nossa caixa dos foguetes Tá dentro do baú do fim também Então não rola preocupação quanto a isso E de resto, deixa eu ver Água é uma coisa que a gente definitivamente não vai usar Enfim Agora nós finalmente podemos ir Vamos ter que ser despedidos desse lugar por enquanto Porque a construção lá vai durar um bom, bom tempo E hoje eu vou explicar pra vocês o porquê De eu ter falado anteriormente Que a nossa nova farm de XP aqui nesse jogo Vai ser quatro vezes mais eficiente Do que a farm de esqueletos que a gente tem lá Acontece que O que eu vou usar aqui É aquele que talvez seja o lugar mais especial Em qualquer mapa de survival Ao menos nessa edição do jogo, é claro Que é simplesmente um lugar onde a gente tem Em uma fortaleza do Nether Dois spawners de Blaze Muito próximos um do outro De modo que a gente consegue ficar A uma distância dos dois ao mesmo tempo Que dá pra ter os dois ativos ao mesmo tempo Isso é extremamente raro Eu não conheço nenhuma outra seed que tenha algo assim Agora eu vim até aqui pegando esse caminho Que pra quem tiver lembrado É aquele caminho enorme que eu fiz Pro templo de Guardians Que a gente tem que é mais longe Que depois eu decidi tornar inutilizado Porque eu encontrei um templo de Guardians bem mais próximo Fiz a farm lá, enfim Agora a gente acaba aproveitando uma boa parte dessa ponte feita Pelo menos até aqui Porque uma das coordenadas dessa localização Da fortaleza do Nether Com dois spawners de Blaze Um do outro É lá pra menos 800 Então além daqui A gente ainda vai andar Mais que o dobro dessa distância Continuando reto pra lá E depois disso Mais algum tanto pra lá também Só que O Z já é bem mais próximo do zero Em mais ou menos 80 E o porquê dessa farm Que a gente tá pra fazer lá Ser quatro vezes mais eficiente Do que a de esqueletos Que a gente já tem Em vez de apenas duas vezes Porque tem dois spawners É porque o Blaze Naturalmente já dropa O dobro de XP do esqueleto Ou seja Se tivesse só um spawner de Blaze Lá essa farm Já teria o dobro de eficiência Como tem dois Isso vai pra quatro vezes Que acaba sendo um número Bem mais expressivo Acho que de início Eu vou fazendo só um túnel de um mesmo Porque senão a gente vai demorar Uma eternidade pra chegar lá Depois eu posso dar uma largada Nesse túnel Em off né Acaba sendo mais interessante Opa Mais uma parte aberta Aqui é interessante a gente Deixa eu botar a Elytra Já tô com o foguetinho lá Naquele slot Vou até deixar ele mais próximo aqui Pra caso acontecer alguma Queda minha aqui nesse caminho Ou se eu for atacado por Ghast Como nesse caso aí Ô droga Que bicho roubado Tinha certeza que ele tinha lançado O ataque naquela hora lá Mas ele lançou depois Aquela hora lá Que eu quis dizer A hora que ele gritou Mó roubado isso Ele grita uma hora Não lança o ataque E depois quando eu olho Aquele lança Vacilão O outro tá lá longe Eu já vou me livrar dele também Vazou Melhor Vamos acertar aqui Bom E agora tentar continuar Essa ponte até o 800 Infelizmente ainda não é Essa fortaleza aqui É uma outra que fica bem mais pra lá Olha que bicho roubado Ele dá o grito E não joga o negócio Até quando eu menos esperar Sabia dessa não Parece que ele dropou a lágrima ali Dropou Acho que eu vou lá pegar Vamos ver onde foi Ah não Era só XP Vacilo Tá bom vai Bora cuidar do que interessa aqui Encontramos uma parte fechada de novo Que é bastante bom E agora a gente não deve ter Mais nenhuma surpresa até lá Mano incrível como tá spawnando Ghast nesse jogo Acho que não era pra estar nascendo tanto não Será porque tá no difícil? Olha o Simagma Cube Tão aqui em cima Vamos lá Opa a fortaleza é essa já Estamos quase chegando Cadê aquele outro? Queria me livrar dele logo Eita nós Agora tem Blaze bravo comigo GG demais Dá aquela recuada básica Juntar um pack aqui Será que eu consigo ir correndo até lá? O único que esse mapa vai lagar Quando 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 tiver carregando o Chunk Vai 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 É não ia rolar não Bom Pelo menos acertei a planada Quase não tomei dano de queda Opa Olha os Magma Cube Furiosa Vaza Vamos subir lá de novo E continuar isso daqui Que agora o túnel já tá Opa A ponte Já tá quase feita Cheguei Gastonildo Valeu falou E mano do céu Que fortaleza grande hein Caraca Acho que o lugar é ali ó Já acertamos a fortaleza Agora não tem mais risco de cair Vamos vestir aquele peitoral de novo Será que agora a gente já consegue Evitar o fogo desses bichos Utilizando o escudo? Eu sei que até uma ou duas versões atrás Não tava adiantando A gente bloqueava o O projétil dele E evitava o dano do impacto Mas tomava o dano do fogo Opa Agora evita o fogo Boa boa Arrumaram isso Calma aí Deixa eu eliminar esse bicho Valeu Vamos lá Tem um spawner aqui E tem outro aqui Boa 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 Cara por um breve momento Quando eu tava chegando aqui nesse lugar Eu fiquei com um pouco de medo Desse mapa tá gerando Diferente de como gerando As outras cópias Porque de vez em quando Isso acontece Ou acontecia Em versões anteriores Agora eu já não sei Quer dizer Quando eu jogava Em versões até Bem antigas Por volta da 0.15 0.16 As vezes ele gerava Uma vila em um lugar E depois Recriando com a mesma seed De novo Não gerava Não sei se ainda acontece Talvez até sim Mas foi esse o caso Felizmente não se aplica Aos templos do Nether Fortalezas Ô caramba Vai ser um saco Trabalhar aqui com esse monte de bicho O spawn deles tá até que bom né Eu sei porque eu acabei de chegar Vem aqui withers Vocês me derem mais um Crânio daquele Eu fico bem feliz Óbvio que mesmo de pilhagem 3 Eles vão tá numa má vontade Do caramba né Ô caramba Tomei Nossa vacilo demais Ah Tomei de trás Foi isso Hum Tá dando ruim Vamos fechar aqui Ok ok Tô vivo Faleceu Agora tem só esses aqui Da minha frente Vamos lá Não posso tomar o Wither de novo Opa Droppou ali Boa boa Ô saco Como que eu tô Ah Ok O bicho tacou fogo ali do ladinho Eu não tinha visto Cataloga esse crânio Falou pra você Falou pra você também Se eu conseguisse 3 crânios aqui na cagada Ia ser fenomenal Acho que não vai lá não Defende Isso Taca ele fora Boa Jogada da partida Essa Vamos voltar ao que interessa Vamos voltar ao que interessa Cataloga a picareta de toque suave Pra gente poder colocar o Wander Chest aqui E catar as caixas com os itens que a gente vai utilizar A primeira parte É com certeza nerfa os spawners E eles acabaram ficando um pouco mais longe do que eu pensei Tá pra cá né Tá pra cá Vamos vamos Aqui eu lancei o seguinte Se você coloca uma glowstone em volta de cada lado Esse já nerfa o spawner em 100% Porque o Blaze só nasce onde o nível de iluminação for Abaixo de 11 E só gera bichos até 4 blocos de distância Então Ô que bichado O primeiro acaba não contando O segundo tá com 13 de iluminação Porque a iluminação máxima de blocos como isso daqui E a tocha O terceiro tá com 12 O quarto tá com 11 E eles não conseguem nascer mais longe Onde a luz finalmente fica favorável Então É um jeito bem simples Até De você nerfar ele em 100% Vamos colocar logo essa glowstone aqui Antes que nasça mais bicho Nice Desse jeito aqui tá nerfado 100% E agora Vem aquela que talvez vai ser a fase mais chata de todas Mais chata ainda do que construir Essa farm que vai ser extremamente trabalhosa Vai ser abrir o espaço que a gente vai utilizar aqui Porque vai ser um espaço realmente muito grande A gente vai ter que abrir uma área enorme pra todos os lados Um pouquinho pra cima também E várias e várias camadas pra baixo Dessa fortaleza aqui inteira Que daqui pra baixo fica toda massiva O que é bem desagradável Mas enfim Agora que os spawners estão nerfados A gente pode mover a nossa situação de trabalho mais lá pra perto Cata aqui Ataque suave Recolhe as paradas Deixa eu ver um bom lugar pra começar Acho que aqui tá ok Essa caixa extra que eu trouxe Pra botar esses itens aleatórios Que vão entrar no inventário Agora de ladinho aqui A gente bota o resto das coisas Guarda essa picareta ali Organiza esse inventário direito Tem item que é pra jogar fora Mais item que é pra jogar fora E ok, vai Agora a gente vai começar a destruir essa área aqui Aqui pra esse lado Isso deve vir mais ou menos até aqui Em relação àquele outro spawner Alguns vários blocos pra lá também Por isso que a situação de trabalho tá até um pouquinho longe Que eu não quero ter que mover ela Daqui vai umas 3 camadas pra cima E mais umas 10 lá pra baixo A parte maciça da fortaleza Que vai ser um saco Olha só que bicho inteligente Ele consegue ver que ele precisava da volta E bom, acho que agora não tem mais pra onde correr Vamos ter que começar com isso Esses blocos quebram devagar Pra piorar a situação Eles estão entre os blocos mais resistentes desse jogo Que vai ser um saco E eu não conseguiria utilizar o sinalizador aqui Porque daria um trabalho absurdo Pra quebrar aquele teto lá Até a bedrock E ainda explodir TNTs ali Pra ver se explode Caso tenha another hack dentro da bedrock A gente acaba gastando um tempo que eu acho que não compensa Claro, no dia que eu for pegar pra destruir uma fortaleza dessa daqui inteira Pra construir uma farm de Wither Skeletons Que também tá nos planos Só que ainda vai demorar bastante Não espere isso por enquanto Eu vou acabar tendo de utilizar os sinalizadores aqui Mas acho que por enquanto não compensa Agora que a gente não tem mais pra onde correr Não dá pra empurrar pra depois A destruição desse lugar Vamos começar Aliás, vocês devem ter reparado Só mais um pontinho, tá? Que às vezes tá saindo umas fumacinhas aqui Isso porque aquele spawner continua gerando blaze No entanto Ele tá gerando lá embaixo Nos espaços onde a luz ainda não alcança Quando eu quebrar tudo aqui em volta Aí sim vai tá 100% nerfado, tá? Ó, como aquele ali acabou de nascer agora E agora sim vamos limpar essa área aqui Ó, como aquele ali acabou de nascer agora Tchau! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, 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 tchau.